As três vidas de Karen, a seguir. Comprovou que a rede tem mais de 1 milhão e 700 mil domicílios assinantes, o que dá um total de mais de 6 milhões de telespectadores. As pesquisas de opinião comprovam a nossa liderança. Só de janeiro a setembro de 99, 115 mil pessoas passaram a ter os cinco canais Telecine. O Telecine 1 manteve em 99 a maior audiência entre os canais de TV paga do Brasil. Com mais de 3 milhões e meio de assinantes habituais por mês. De novembro de 98 a maio de 99, Telecine 2, Telecine 3, Telecine 4 e Telecine 5 cresceram acima da média da TV paga. Um dos pontos altos de 99 que serviu para comprovar a importância da rede Telecine foi a exibição pioneira na TV brasileira do mega sucesso Titanic. A estreia alcançou 1 milhão e meio de telespectadores no Telecine 1, ultrapassando todos os canais fechados e abertos. Isso representa o recorde de audiência em TV por assinatura no país. Se a rede Telecine já fez tudo isso em 99, imagine o que vem por aí no ano 2000. Só a maior rede de cinema por assinatura tem a melhor programação para 2000. Faltam 27 dias para o ano 2000. Faltam 27 dias para o ano 2000. Histórias de Coragem 2. Dois casais. A seguir. Fim está próximo. O Telecine 1 afirma que não existem motivos para se preocupar com o futuro. Aqui você tem a proteção de fortes entidades do universo cinematográfico. E a certeza de que no ano 2000 a diversão está garantida. Brad Pitt e Anthony Hopkins no emocionante Encontro Marcado. Paul Newman, Susan Sarandon e Ginny Heckman fugindo do passado. Jennifer Aniston e as confusões do coração. A razão do meu afeto. Angela Bassett e Whoopi Goldberg estão em A Nova Paixão de Estela. Jack Lemmon e Walter Mattel. Parceiros até na implicância. Meu melhor inimigo. Dirigida por Joe Dante, a animação Pequenos Guerreiros. Ian McKellen, Brandon Fraser, Deuses e Monstros. Oscar de melhor roteiro adaptado. Pierce Brosnan é o maior agente secreto de todos os tempos. 007, o amanhã nunca morre. Val Kilmer e Mira Sorvino vivem o amor à primeira vista. E prepare-se para ver com exclusividade na TV por assinatura a maior festa do cinema. Oscar 2000. Essa é só uma amostra das atrações que vão fazer do seu ano 2000 um grande sucesso. O amanhã nunca morre.